Inscreva-se agora, não gasta nenhum dinheiro Não importa o que você pensa, para sempre eu te quero Vai, meu bem, se inscreve, não vai ser também dá um gostei Meu Deus, se inscreve, não gasta nenhum dinheiro Não importa o que você pensa, para sempre eu te quero Vai, meu bem, se inscreve, não vai ser também dá um favorito E-do, e-do